No Dropsies de hoje trago um anime bem interessante que eu comecei a acompanhar nesses dias, High Card. High Card é um anime que está disponível aí na Crunchyroll e está sendo animado pelo estudo Ribari. É dirigido aí por Junishi Wada. A família real do reino de Forland possui um baralho secreto de 52 cartas especiais que conferem ao seu usuário um poder ou habilidade sobre-humana. Este baralho é roubado e na fuga ele acaba se espalhando por todo o país. Um ladrão chamado Finn que tenta recuperar um orfanato à beira da falência se envolve com a High Card. Um grupo a serviço da coroa que tenta recuperar as cartas e impedir que a família da máfia Clondic acabe utilizando as cartas para seus planos. Assisti o primeiro episódio e achei bem interessante. Tem uma temática meio a la James Bond, uma pitadinha de noir. É bem interessante. Tá valendo a pena meu povo e depois confiram o vídeo que eu falo sobre as minhas primeiras impressões do anime. Não se esqueça aí de visitar nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau!